Hoje a homenagem é para ele, seu Valdecir Palamecini, pedreiro, carpinteiro, um brasileiro verdadeiro guerreiro. Executa seu trabalho com o maior capricho, às vezes até parece um artista, mas sabe o que ele gosta mais de fazer? É de ajudar o próximo, nas horas vagas, depois do trabalho, para baixo e para cima, levando solidariedade para quem precisa. Parabéns seu Valdecir, precisamos mais de pessoas assim. Parabéns seu Valdecir